Diga aí pessoal, estamos hoje aqui na Mitsubishi de Fortaleza, Mito, concessionária Mito Vamos e vamos conhecer aqui a L200 Triton Savannah, né pessoal? A L200 Triton Savannah é um carro aí realmente preparado aí pra quem gosta de uma aventura, de um off-road Ela vem com vários acessórios aí que auxiliam aí pra enfrentar aí vários desafios, né pessoal? Vamos dar uma olhada geral na Triton Savannah aqui, ela é a quinta geração da Triton Savannah E vamos começar aí pessoal, vamos dar uma geral aqui no exterior dela A Savannah, pessoal, ela vem com os aros pretos e um pneu Mood Esse modelo aqui tá com um acessório aqui da concessionária, que são esses aros 18 Tava olhando aí no site, pessoal, que a Triton Savannah, ela tem que ter uma reserva na cor amarela, né? Tem que ter uma reserva prévia Esse carro aqui já tá reservado Esse acessório aqui da concessionária instalado, tá custando, foi com custo de 6 mil reais Foi usar os rodas e pneus 18 polegadas Essa aqui, pessoal, é uma Triton Savannah automática A motorização dela é o 2.4 litros com 190 cavalos diesel É o ano 2023-2024 Cor amarelo Rally Muito legal, pessoal, o carro nessa cor amarela Mas ela também tem disponível em outras cores Ela tem disponível também, ó, na cor branca, verde e um bege Vamos falar aqui, pessoal, agora de alguns acessórios exclusivos aqui da savana, né? Que identificam ela aí Essa é a quinta geração E nas outras gerações também Ela tem, pessoal, esse bagageiro de teto, né? Ela tem umas pranchas, ó, o bagageiro marca savana Ela tem umas pranchas para desatolamento Aqui presas, aqui no bagageiro Essas pranchas de surf são decorativas Agora as pranchas de desatolar que estão aqui presas, aqui, ó Essas são acessórios da savana Ela vem com snorkel também, não é, pessoal? Vem aí já com snorkel Eu vi que ela marca 700 milímetros, 70 centímetros Eu vi o rapaz falando em outro... Pelo YouTube, em outro canal Ela marca 70 centímetros de profundidade Mas eu acredito que ela tem uma capacidade até maior Mas a marca, né? Já deixa com essa margem Que a gente sabe que tem uns proprietários Que são meio atrevidos, né, pessoal? Fala 70 centímetros, ele quer passar 2 metros E aí, galera Esse carro aqui também tem uma coisa bem legal que eu acho Mas no interior, que é o piso todo emborrachado Ela tem aqui essas caixas na caçamba também Que é exclusivo da savana Essas caixas laterais Essa caixa aqui tem até uma... Já tem até uma trava aqui A caçamba dela já é toda naquele material Os faróis traseiros dela aqui é em LED, né? A iluminação do farol médio Essa proteção da caçamba já é aquela toda Que eu acho bem legal aqui da Mitsubishi, né? Contém como se fosse uma pintura, galera Uma proteção da caçamba Mas não é plástico É uma pintura E a mesma pintura É feita aqui na... Na lateral, né? Nesse estribo lateral Essa pintura Tipo um batido de pedra Mas bem mais moderna Hélitos Estriton Savana 2024 Modelo 2024 Pessoal, o consumo dela aqui Tá marcando na cidade 9.3 litros Pessoal, na cidade Tá marcando aqui 9.3 km por litro E na estrada 10.3 km por litro Tem uma música de fundo aqui, pessoal Tá alta Espero que não apareça aí no vídeo Porque senão O YouTube Limita o vídeo E às vezes até nem aceita Dá uma olhada aqui Na parte traseira dela E agora, né pessoal Na parte dianteira O piso da savana Eu acho isso aqui bem legal Pessoal, um piso todo emborrachado Aqui é bom que você entra Com o pé sujo Porque ela tá sem o tapete Você ainda pode colocar O tapete em cima Mas aqui você entra Ah, vamos limpar, né? Depois de uma trilha Principalmente no barro Você entra ali com o pé cheio de barro E aí dá uma A limpeza fica bem mais fácil Vamos entrar aqui Vou mostrar aqui A bancada aqui pra vocês O pessoal desce Locais aqui pra você agarrar aqui na trilha Tem aqui, nessa coluna Na coluna do passageiro Na coluna traseira Central multimídia JBL Ar-condicionado digital Dual Zone Sistema 4x4 Super Select X2 Ela tá marcando aqui 10 mil quilômetros Ou 12 meses Para a primeira revisão Faróis com regulagem de altura Controle de tração Aqui, ó Aqui tem os avisos do uso Será que tem savana manual, pessoal? Agora eu tô em dúvida Porque ali ela tem a indicação Do uso pro veículo Da... Um veículo com tração manual Mas não sei se é o mesmo Pra outros modelos É uma coisa que eu acho muito legal, pessoal Que antes eu achava que era uma bobeira Mas é o auxílio em descidas Pro carro 4x4 É muito importante Você vai descer uma duna Um canto mais escorregadio Que pode... O carro pode chegar e entrar Acionar o ABS, né? E aí você perde o controle do carro Você não pode usar o ABS Quando você tá ali no piso escorregadio Ele pode entrar em funcionamento E você não conseguir parar o carro Aí pra isso você tem que descer sempre bem reduzido Ou parar Botar uma marcha bem curta Botar um 4x4 reduzido Descer bem reduzido E aí quando você tem um auxílio em descida Você não precisa E às vezes você vai engatar uma reduzida Tem que parar Colocar no N É... Botar aqui, ó Na reduzida Sempre é mais... Tem que tá com o carro parado, né? Nesses carros que realmente Tem a caixa de reduzida Tem a caixa de reduzida Diferente Que não é em alguns carros Como tem a reduzida simulada, né? Digital Aí você tem que parar Tem que colocar a reduzida Descer bem engrenado Pra... No caso de... No caso do ABS acionar Você tá ali Com a marcha engrenada E com esse controle de descida É muito legal, pessoal Já usei aí em alguns carros Já usei na... Já usei na Renegade Já usei na... Da Frontier também Tem até vídeos aí no canal Que eu usei na Frontier E eu... Desci uma duna enorme E ainda... Taquei... No meio da duna Eu dei uma acelerada E soltei Só pra ver se ela... Se ela consertava o carro Ele conserta o carro É muito legal esse sistema, pessoal E aí estamos aqui na... E agora também Ela tem o Padley Shift Aqui, né? Essa passagem... Pra passar as marchas Manual Aqui No volante aqui Controle do som Fonte Bluetooth Aqui é controle Piloto automático Cruze é control Plaqueta Savana Marcando Savana Esse carro tá reservado, hein, galera? Reservado E é isso, pessoal Em geral Eu queria registrar aí pro canal É um carro aqui Que é realmente Tem aí uma pegada Aventureira Pra trias Pra off-road É a L200 Triton Savana A gente tá aqui A chegada dela em Fortaleza, hein? Pessoal Pessoal, você que tem interesse aí De dar uma... Conhecer a Triton Savana Chega aqui na Mito Fortaleza Você vai ser muito bem atendido Pessoal, esse sistema 4x4 Super Select 2, né? Ele no... Ele tem lá o 4H, né? Primeira tração É o que é? Pra uso aí Em pista escorregadia Você pode usar até no asfalto Aí você vai pra Segunda tração 4x4 High Lock Que aí já é uma pista Um terreno mais arenoso Uma lama E você também pode andar Em uma velocidade mais alta E aí tem a outra tração Que é o 4x4 Lock Que é o 4x4 reduzido, né? Low Lock 4x4 L Low Ele é um 4x4 de baixa rotação Mas de força, né? Aí nos obstáculos aí Que exigem mais do carro Você reduz o carro Também tem o mesmo É a mesma pintura da Do estribo lateral E do ISO Aqui na ponta do para-choque Aqui é um brake piano Radiador Grande aqui Um intercooler Eu acho Não sei se você leu Um intercooler Aqui é um Um carro bem refrigerado Aí, né pessoal? Porque quando você pega aí Situação De areia pesada Sol quente Lama É a hora que você É a hora que o carro Pode subir uma temperatura Às vezes a pessoa anda Anda normalmente Tem um carro ali que é 12 Carapelo Eu só abri Qual é a tampa do combustível E eu puxei ali bem de leve E não abri o capô Eu achei estranho Abri foi Abri foi até Tudo combustível Falei até pra vocês aqui Que a Arranje até 2012 Ela tem uma pegadinha Que a Você puxa ali Achando que vai abrir o capô Ela solta o freio de mão E nesse início Aconteceu alguns Acidentes Eu mostrei até pra vocês Em outro vídeo Pessoal E contei essa história Da Arranje E um vídeo aí Arranje Arranje Do freio de mão Achando que ia abrir o capô E o capô dela Abra embaixo do volante E é isso pessoal Aqui o motor dela 190 cavalos Essa é a transição automática Ligação aqui do Do snorkel Entrada de ar Pessoal aqui Do snorkel Aqui nessa lateral 190 cavalos 2.4 litros E é isso pessoal Essa aí A L200 Triton Savana 2023 2024 Quinta geração E é isso pessoal Mostrei uma geral aí Pra vocês Quem tiver interesse De ver mais detalhes Do carro Chega aqui na Mito Fortaleza Concessionária Mitsubishi Valeu pessoal Segue a gente aí No Instagram Arroba Portal Motor TV Deixa o like Se inscreve Valeu E aí E aí E aí